A seguir você vai assistir a um bate-papo que eu fiz com o professor Daniel Gomes de Carvalho a propósito de o lançamento do curso História Contemporânea A Era das Revoluções e Romantismo que o professor Daniel Gomes de Carvalho está lançando no Núcleo de Formação Filosófica. O Núcleo é a nossa plataforma de formação contínua em filosofia que tem várias trilhas, inclusive uma trilha de ciências na qual estará o curso do professor Daniel. Bom, ainda que você não decida entrar, você vai aproveitar essa conversa que o professor Daniel Gomes de Carvalho é um especialista em História Contemporânea e tem muito a dizer sobre como interpretar a nossa época e faremos vários links e insights com Revolução Americana, Revolução Francesa e a Era das Revoluções para entender o nosso período. Nosso período tem razão de aspirar, de ter esperança por revoluções ou não tem? É o que descobriremos nesse papo. Eu espero que você goste dele porque eu definitivamente adorei. Meu nome é Vitor Lima, eu sou o seu professor de filosofia de hoje e de sempre e isto aqui não é filosofia. O professor Daniel é autor de Revolução Francesa pela Editora Contexto, esse eu tenho aqui, foi lançado ano passado, 2022, e esse ano está no prelo, está na gaveta e está saindo do forno o Thomas Paine e a Revolução Francesa, Religião, Democracia e Justiça Social, 1793 a 1797. Esse vai sair pela editora Fino Traços. O Daniel também é professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, ele é especialista em História Contemporânea, especialmente na passagem do 18 para o 19, justamente no momento em que convencionalmente nós consideramos como o início da nossa época, da época contemporânea. O Daniel acaba de lançar um curso no núcleo de formação filosófica e, na verdade, vai ser o primeiro de uma série de História Contemporânea. Esse primeiro aqui é a Era das Revoluções. Ele vai falar sobre a Revolução Americana, a Revolução Francesa e o Romantismo. Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre os momentos-chave do início da época contemporânea e de que modo eles nos ajudam a pensar o nosso próprio tempo, como costumamos fazer quando estudamos História. E eu vou começar, Dani, pela pergunta... Eu vou fazer uma série de perguntas sobre o que é e, em seguida, eu vou tentar chamar uma pergunta subsequente para o nosso tempo. Então, a primeira pergunta é sobre o que é. O que é a Era das Revoluções? Quando é que ela inicia e quando é que ela termina? É claro, você vai, na sua resposta, apresentar para os historiadores, mas eu quero que você dê a sua visão também. Beleza. Pô, Vitor, é muito legal essa pergunta, muito importante. E aí eu acho que a primeira coisa, e que eu vou aprofundar lá no nosso curso, é a ideia de que o conceito de Era das Revoluções foi criado na Era das Revoluções. É diferente, por exemplo, do Renascimento. A ideia de que existiu uma época do Renascimento é uma invenção dos historiadores. Se a gente voltasse lá no século XIII e falasse, ó, vai começar o Renascimento, ninguém ia entender nada. Agora, se a gente voltasse na Revolução Francesa e falasse para o Barnaby ou para o Thomas Paine, estamos numa Era das Revoluções, eles iam entender o que você está dizendo. Claro, no caso do Barnaby, você ia ter que falar em francês, do Paine, você ia ter que falar em inglês, mas eles entenderiam mesmo com o francês e o inglês de hoje, que já era parecido no final do século XVIII. Então, ali no final do século XVIII, as pessoas mesmo passam a ter a sensação de que elas estão vivendo uma grande mudança e uma grande ruptura. Isso é uma consciência da época. Uma grande ruptura em relação ao que existia antes. E eles vão batizar o que existia antes de um antigo regime. O poder dos reis, o mundo onde há privilégios, onde a hierarquia entre os seres humanos é pautada pelo privilégio, onde acredita-se na desigualdade como natural. E aí é uma maneira de conceber a realidade. A gente fala lá no curso, é metafisicamente orientada. O seu lugar depende da sua relação com o sagrado, da sua relação com o costume, da sua relação com a tradição. E isso, de alguma maneira, começa a ser destruído na Era das Revoluções. A gente deixa claro que não são todas as desigualdades que somem. Então, a desigualdade de gênero, racial, de classe, elas, inclusive, ficam mais sobressalentes depois que você acaba com os privilégios. Mas, seja como for, uma ideia de igualdade, pelo menos de igualdade jurídica, para alguns já a igualdade econômica, mas para a maioria a igualdade jurídica, emerge nessa época. Então, nós temos a Revolução Americana, que para alguns é o início do processo, 1776, a Revolução da Córsega, dez anos antes, na década de 1760, a Revolução Holandesa, a Revolução Belga, a Revolução Polonesa e a Revolução Francesa. O Robsbaugh, ele estende a Era das Revoluções até 1848, a Primavera dos Povos. Por quê? Porque, para ele, ali é um momento em que a clivagem, a divisão nobreza e não nobreza é substituída pela divisão proletariado-burguesia. Eu prefiro, e aí, para me posicionar, como você pediu, Vitor, eu prefiro a periodização do François Ferret, que diz que a Era das Revoluções acaba em 1871. Ele usa como marco a Comuna de Paris de 1871. Ele fala, ó, a Comuna de Paris já tem um horizonte socialista, libertário, libertário no sentido do século XIX, não dos libertários aí da internet, libertário, socialista, com igualdade social, ali já temos um outro fator. Agora, num certo sentido, eu também concordo com Pouco e diz que a Era das Revoluções acaba com a queda do Muro de Berlim. Por quê? Porque aí o que ele está pensando é, em um longo período da história, em que a ideia de revolução esteve sempre no horizonte. Então, de 1789 até 1989, então aí nesses 200 anos, de 1789 até 1989, nesses 200 anos, a Revolução sempre esteve no nosso horizonte de expectativa, para usar o termo de um historiador chamado Kozelek. Então, o nosso horizonte de expectativa era pautado pelas Revoluções. Diferente de antes, quando o nosso horizonte de expectativa era o juízo final, era o fim dos tempos. Agora, e aí a gente pode até ir para um segundo momento dessa pergunta, que é pensar os dias de hoje. De 1989 para cá, me parece que a coisa mudou. É claro que a gente usa essas datas, 1989, como marco, mas não é para a gente ser muito rígida, é só para a gente se localizar temporalmente. É claro que são processos, a coisa é mais lenta, não é de um dia para o outro. De 1989 para cá, me parece que poucos jovens acreditam realmente que a Revolução vai acontecer logo, que ela está à nossa espreita, no horizonte a médio prazo. Mesmo os jovens revolucionários... Era isso que eu ia te perguntar, no segundo momento, em que medida essa era das Revoluções, que pode ser estendida até 1989, que foi quando nós nascemos, eu e você? Sim. A gente nasce numa era pós-Revolução. Em que medida ela permite entender o nosso tempo? Que a gente está vivendo nessa época, e então quer dizer que é utópica a possibilidade de acontecer uma Revolução? Então tem dois sentidos de entender essa pergunta. É utópica em sentido material, ou seja, não tem mais condição de possibilidade material de acontecer uma Revolução, ou é muito distante que isso aconteça, num sentido mais relativo à realidade, mas também tem um sentido que você estava chamando a atenção agora, o sentido relativo às mentalidades das pessoas. Ninguém mais sequer acredita nessa possibilidade. Não ninguém em ninguém, ninguém em cada pessoa que existe no mundo, mas em termos de mentalidade mesmo, de como a nossa época tende a pensar. Como é que você pensa esses dois viés aí? Tem condição de possibilidade material de acontecer uma Revolução hoje, segundo você enxerga o mundo, o Brasil, e você acha mesmo que as pessoas estão descrentes, assim, na nossa época, em relativa a essa possibilidade? Pô, muito legal esse papo, Vitor, muito bom. E aí, é claro que imediatamente a gente lembra daquela frase que está no livro do Mark Fischer, aquele livro, o Realismo Capitalista, ele fala que, enfim, hoje parece que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Se eu pergunto para um jovem, para a juventude em geral, e você falou muito bem, a gente não está falando que não tem sessões, não tem grupos ali, a gente está pensando em termos maiores. Se a gente perguntar para os jovens em geral sobre o fim do mundo, se o fim do mundo está próximo, muitos vão dizer que é possível, que com a crise climática, enfim, ou até uma guerra, que o mundo acabe. Mas se eu perguntar para eles, para esses mesmos jovens, se o socialismo ou o comunismo está próximo, poucos deles acreditam nisso, né? Poucos deles vão realmente acreditar nisso, enfim, achar que isso realmente vai acontecer em um período próximo. Os mesmos comunistas vão dizer que a gente vive numa era que não é exatamente uma era revolucionária, que é uma era reformista. Eu lembro de 2008, quando teve a crise econômica de 2008, muita gente ali começou a querer dar uma de profeta, né? Falando, não, agora o capitalismo já era, agora acabou o neoliberalismo, é o fim da era neoliberal. Um professor meu na graduação tentou falar assim, não é o fim do pós-modernismo. E acontece que em muitos países, no Brasil, por exemplo, o período pós-2008 acaba tendo um aprofundamento do neoliberalismo, entendendo o neoliberalismo, vamos discutir aqui o conceito de neoliberalismo, mas entendendo no sentido mais privatizações, menos interferência estatal, corte de gastos sociais, isso se amplificou em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, depois da queda da Dilma, depois do Michel Temer e com o governo do Bolsonaro. Então, assim, alguns, há quem diga que é uma era contra-revolucionária, né? Há quem diga que a nossa época, por ser caracterizada justamente por essas privatizações, desmonte do estado de bem-estar social, enfim, e esse tipo de ataque seria uma época contra-revolucionária. E aí, eu indiquei um livro para o Vitor aqui em off, agora eu vou indicar para todo mundo em on, que é esse livro fantástico do Pablo Stefanoni, um historiador argentino, A rebeldia tornou-se de direita? Essa é a pergunta do texto. É um texto do ano passado, de um ótimo historiador argentino, foi traduzido já em várias línguas, e o texto parte de uma inquietação, que eu acho que é a inquietação de muitos de nós, né? Hoje a gente vê grandes setores da esquerda, não a esquerda inteira, mas grandes setores da esquerda defendendo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição, a CLT, né? Se a gente voltar para os anos 80, a esquerda criticava a CLT. Criticava a CLT não porque eles eram contra os direitos trabalhistas, mas porque eles queriam mais, né? Uma das demandas da esquerda nos anos 90 era que esse negócio de despedida por justa causa é um absurdo. Quando que é justa causa? Demitir alguém, né? E assim a pessoa perder direitos e coisa e tal. Hoje a esquerda se vê obrigada a defender a CLT, defender o Supremo Tribunal Federal, defender as instituições liberais, muitas delas oriundas lá da Revolução Francesa, inclusive. E parece que a rebeldia passa para a direita. E uma das muitas explicações para isso, muitas explicações, seria justamente o fato de que o ser antissistema se tornou, em grande medida, o monopólio da direita. A direita não vê mais o antissistema como algo de esquerda. Isso tem a ver com esse fim de um horizonte revolucionário ou essa diminuição. Agora, para ninguém me entender errado, por isso que é importante você ter perguntado, Vitor. Ah, não tem mais condição de não ter revolução, coisa e tal. Nós, historiadores, sabemos que se tem uma coisa que a gente não consegue fazer é prever o futuro. Tem economista que às vezes quer prever o futuro e geralmente erra. Nós, historiadores, nunca prevemos o futuro. É assim, a gente sempre acerta o futuro porque a gente não faz previsão alguma. E a gente sabe que historicamente a maré muda muito. As condições mudam muito. Para o Marx, as condições materiais para o comunismo, elas estão postas numa perspectiva marxista. Porque justamente hoje a gente tem sobra de comida no mundo. Hoje a gente tem sobra de coisas no mundo, sobra de bens no mundo. As condições materiais para o comunismo são os excedentes. E os excedentes foram já trazidos pelo capitalismo. Então as condições materiais já tem comida sobrando, já tem espaço sobrando, já tem desperdício, já tem condições materiais para uma redistribuição das coisas. Então condições tem. Agora, é no nível material. Agora, de fato, em termos de expectativa, em termos de mentalidades, como você colocou, me parece que a curto prazo a coisa está um pouco complicada. Mas, de novo, nós como historiadores sabemos que as coisas mudam, que as coisas mudam rápido, e essa mudança depende da ação humana, claro. Porque do jeito que estou falando também pode dar a impressão que é um zeitgeist, que é um espírito. Vem o espírito revolucionário, agora não é o espírito revolucionário. Não, isso é construído pela, são coisas construídas pelas próprias pessoas, no seu próprio processo histórico. Sem dúvida. Eu vou retroceder e voltar lá, lá, lá para a Revolução Americana, que é o objeto lá de uma aula sua no curso, e vou colocar um trecho aqui de um historiador que você me apresentou no curso, que é o Gordon Wood. É o livro que você cita lá, o The American Revolution, A History. Ele diz lá, e aí aspas, a Revolução Americana pareceu um movimento intelectual e conservador, conduzido não para criar novas liberdades, mas para preservar as antigas. O que é, afinal, a Revolução Americana, Dani? Maravilha, Vitor, maravilha. Aliás, poxa, quem participar do curso vai sair do curso, pelo menos, com o conhecimento básico dos principais historiadores desse período, e o Gordon Woods está ainda vivo, uma grande referência, assim como o Bernard Bailin, que foi o mestre dele que morreu na pandemia, no período da pandemia. O Bernard Bailin, eu consegui trocar um e-mail com ele uma vez, conversar com ele. Eu achei que ele não ia responder, sabe? Porque o Bernard Bailin é um dos melhores historiadores do século XX, não é só dos Estados Unidos ou só da época dele. E respondeu, todo educado e tal, enfim, me ajudou lá com a minha pesquisa sobre o Thomas Paine e etc. E essa discussão sobre a Revolução Americana é muito legal, porque tem gente que não gosta de chamar a Revolução Americana de Revolução. Há isso, isso é um primeiro ponto. Eu, como historiador, gosto de lembrar que muita gente chamou de Revolução na época. Sei lá, o Benjamin Rush, uma das 52 pessoas que assina a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele chamava de Revolução. Ele falava em Revolução Americana. O Thomas Paine falava em Revolução Americana e Revolução Francesa. Então, primeiro que o termo existia na época. Agora, existia na época, no século XVIII e XVII, como também existe hoje, múltiplos conceitos de Revolução, múltiplas ideias do que significaria a palavra Revolução. E aí, a filosofia sempre me ajuda, lembremos do Wittgenstein, as palavras têm um uso, não um significado, ou o significado provém do uso. E essa palavra Revolução era usada de maneiras diferentes. No século XVIII, tem um texto da Hannah Arendt, clássico sobre esse assunto, inclusive. É o primeiro capítulo do livro sobre a Revolução da Hannah Arendt. Ela discute conceitos de Revolução. E, até o século XVIII, o principal sentido do uso da palavra Revolução era movimento circular, que é o sentido físico. A revolução dos corpos celestes. Os planetas, né? Do Copérnico, é isso, é um movimento circular. Só que há, ao longo do século XVIII, uma politização desse conceito, dessa ideia física. como várias outras, né? Como há uma politização da palavra reação, que é uma palavra que vem da física. Há uma politização da palavra excêntrico, que é uma palavra que também vem da física, da matemática, enfim. E, nesse caso, se começa a falar também em Revolução como ruptura, em Revolução como criação de um mundo novo, mas o sentido de retomada ainda estava forte. Então, muitos americanos entendiam que a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, ela era uma retomada das antigas liberdades que os ingleses retiraram deles na segunda metade do século XVIII. Então, de fato, as colônias inglesas gozavam de uma enorme autonomia, o Edmund Burke chamava isso de a negligência salutar, a saudável negligência. Então, de fato, as colônias gozavam de enorme autonomia e essa autonomia na segunda metade do século XVIII diminui. Então, eles enxergavam a Revolução Americana como uma retomada das liberdades perdidas. E é engraçado, porque um século antes teve uma revolução na Inglaterra, as Revoluções Inglesas. E nas Revoluções Inglesas também há essa ideia de retomar os princípios da Carta Magna. É claro, Vitor, e aí vem um ponto importante. É uma frase do Hobbes, o Hobbes que viveu a época da Revolução Inglesa, do século XVII, quando o Hobbes diz que retomar uma tradição é criar um mundo novo. Porque, de fato, a gente sabe que, por exemplo, no caso da Carta Magna, a Carta Magna, de verdade, no século XIII, não tinha nada a ver com liberdades individuais. Ela tinha a ver com ideias medievais, da cavalo. Eram outras ideias. Quando, no século XVII, eles falam em retomar a Carta Magna, é uma ideologia da Carta Magna. É uma construção sobre o que eles achavam que é a Carta Magna. E nos Estados Unidos, a mesma coisa. E aí, o que eu quero dizer é, ao retomar o que eles entendiam ser as tradições, eles estavam fazendo uma coisa nova. Esse é o paradoxo. E é interessante. Isso vai até os dias de hoje, quando um conservador fala vamos retomar a família tradicional. A gente sabe que a família tradicional não existiu. A gente sabe que... A família tradicional foi inventada há 200 anos, né? É isso. É. Não, e mais, mesmo 200 anos atrás, a maioria das mulheres eram pobres, como ainda são, e as mulheres trabalhavam 200 anos atrás. Quem não trabalhava era a mulher da aristocracia, a mulher burguesa, a maioria das mulheres estava na rua trabalhando. E muitas mulheres eram mães solo, eram mães que não tinham seus companheiros presentes e coisa e tal. Essa família tradicional que essa direita brasileira fala hoje é uma invenção da cabeça deles. Então, quando eles falam recuperar a família tradicional, eles querem impor um modelo de família específico. alguns deles supõem ser o que existia antigamente, que não é o que existia antigamente. O homem tradicional é a mesma coisa, né? A gente que estuda o passado sabe que os homens que, sei lá, antigamente, e antigamente não muito antigamente, no século XVIII, começo do século XIX, rosa era uma cor masculina. O homem, até o século XIX, usava salto alto, maquiagem, isso eram coisas muito masculinas. Maquiagem, salto, peruca, esses caras que a gente está falando hoje, muitos deles faziam tudo o que fizeram com peruca. Então, essa ideia de masculinidade tradicional é, na verdade, também uma construção, uma invenção. Mas, para essa digressão aqui, né? Não, 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 você me encorajou a falar um pouco, vamos ficar nessa digressão que ela é boa pra caramba, pra pensar, pra pensar o modo como nós pensamos, né? Sabe quando isso me veio a primeira vez na cabeça? Quando, na leitura da Elíada, cara, e aí, pra chamar a atenção, o quanto nós, achando que estamos pensando historicamente, estamos pensando num registro mítico ainda. Na Elíada, o Agamemnon, quando vai se explicar perante a Assembleia dos generais, quando vai explicar que ele errou, que a Elíada começa com uma briga entre ele e o Aquiles, em torno de, da divisão do espólio de guerra, especificamente em torno da divisão de duas mulheres escravizadas lá por eles. E aí, o Agamemnon, a Elíada começa com os gregos sofrendo uma peste infligida pelo Apolo, porque o Agamemnon pegou a filha do sacerdote do Apolo. E aí, ele precisa devolver a filha do sacerdote pra aplacar a ira do Apolo. E ele fala assim, eu até devolvo, mas eu vou pegar a de de um dos generais. Aí, o Aquiles fica puto, fala em nome dos generais e o Agamemnon fala, tá achando ruim, vou pegar a tua. Aí, pega dele e aí, começa a retirada do Aquiles da batalha e aí, os gregos começam a perder e tal, blá, blá, blá. Lá na frente, o Agamemnon se arrepende, porque os gregos estão tomando um pau dos troianos e pra aplacar a ira do Aquiles, ele oferece oferendas ao Aquiles e tal e pede desculpas. e na pedida de desculpas dele, olha o recurso retórico que ele utiliza. Ele conta uma história, um mito antigo de quando Zeus foi enganado. Só que, como nós sabemos, mito não tem autor, mito não tem autoria. A cada pessoa que conta o mito, ela reconta o mito, ela reconta ele de algum modo. E o Agamemnon ali dá uma nova versão do mito. Ou seja, ele faz uma releitura do passado. Esse recurso retórico de chamar o passado longínquo para legitimar alguma coisa que está acontecendo aqui e agora, ele parece ser tão antigo quanto as organizações políticas humanas, pelo menos que a gente tem notícia. A Ilíada é uma das mais antigas. É um recurso mítico esse, de olhar para o passado, ver ali um precedente para o que está acontecendo agora, e esse passado funciona como recurso retórico porque ele tem respeitabilidade e, portanto, se aconteceu assim lá, pode acontecer assim agora, então está tudo certo. É um pensamento, é um registro mítico, completamente mítico. Maravilha, maravilha. O Burke chamava isso de prescrição, essa coisa da experimentação ao longo da história como um instrumento para a gente agir no presente. Exato. É muito legal, muito legal. E no caso da Revolução Americana isso é muito forte. Mas uma última coisa, Vitor, só para acrescentar sobre a Revolução Americana, depois num curso a gente vai aprofundar tudo isso, é que apesar de muitos ali nos Estados Unidos enxergarem a independência como uma retomada de valores antigos, não eram todos. E tinha muita gente ali com expectativa de direitos para as mulheres, de fim da escravidão, várias pessoas escravizadas participam, indígenas participam dos dois lados da guerra, cerca de 1% da população das 13 colônias morre na guerra, é uma verdadeira guerra na independência dos Estados Unidos. Então, há grupos com diversas expectativas, muitas das quais são malogradas depois, os indígenas, por exemplo, se ferram depois da independência por vários motivos que a gente aborda lá. Mas, apesar de derrotas imediatas, várias das lutas feitas pelos povos subalternos na Revolução Americana persistem no século XIX enfim, e tem fundamental influência nos acontecimentos como a guerra civil e a abolição da escravidão. Então, só para as pessoas saberem, pouca gente sabe disso, muita gente ali na Revolução Americana já falava. Lá em 1776 já se falava que os Estados Unidos, se não tomassem cuidado, ia viver uma guerra civil por conta do problema da escravidão. É claro que a guerra de secessão não tem como única causa a escravidão, mas a escravidão tem um papel nesse processo. Então, como eu aprendi também com você nos livros que você escreve, não dá para ler um evento histórico de modo unilateral, ele é sempre muito cheio de ambiguidade. É isso, e eu adoro sempre essa perspectiva, uma perspectiva que alguns podem dizer que é dialética, outros podem dizer que é a teoria das verdades contraditórias da Zaya Bunny, e aí, depois que ele lê, tenta descobrir qual é das duas perspectivas. Mas é isso, é entender que um processo histórico nunca tem um sentido único, ele sempre é plural nas suas possibilidades, e o futuro, o futuro que realmente acontece, ele não é o único futuro que está contido no passado. Nos passados estão contidos vários futuros possíveis, nem todos se realizam, mas, enfim, mas vários futuros estão possíveis no mesmo presente ou no mesmo passado. Então, há na minha concepção de história um sentido muito grande de indeterminação, as coisas têm uma indeterminação, uma coisa não necessariamente leva a outra. Nós, historiadores, chamamos de teleologia, você acreditar que uma coisa necessariamente leva a outra. A Revolução Americana causa a Guerra de Sessão. Não. São vários fatores múltiplos que conduzem os Estados Unidos de um ponto para outro ponto. e a Guerra de Sessão não era inevitável, como nada é inevitável em história. Tudo pode acontecer de maneiras distintas e tal. É um pouquinho assim que eu penso. E aí eu termino com a fase do Benjamin Rush, quando acaba a Guerra de Sessão, quando acaba a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o Benjamin Rush diz, ó, acabou a Guerra de Independência, mas não acabou a Revolução Americana. A Independência foi só o primeiro ato. O Benjamin Rush entendia que, nas décadas ou nos séculos seguintes, você teria mais gente reivindicando direitos a partir de uma ideia de igualdade e de direito que a Revolução Americana coloca. Então, embora a Independência coloque uma noção de direito bastante limitada, aquela noção vai servir para que pessoas peçam pela sua expansão. É um pouco essa a perspectiva do Rush e a minha também. Eu acho que isso tem um certo sentido. Mas antes de acabar a Revolução, tem um evento que acontece, que tem a ver com a história da filosofia, tem a ver com a história da política e no qual você é especialista, tem a ver com Thomas Paine. Ali, no acirramento das tensões entre os colonos e a Inglaterra, eles fizeram alguns congressos que eles chamavam de congressos continentais. No segundo congresso continental dos colonos, para discutir o que eles fariam relativamente as atitudes ali da Inglaterra, eles estavam tendendo para conciliação. O primeiro congresso, o segundo congresso eram conciliatórios, abaixo ao mau governo, vida longa ao rei, era o mote. No entanto, no início daquele ano do segundo congresso continental, veio à luz um panfleto em defesa da independência de autoria de um inglês e não de um norte-americano. E tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. O nome desse panfleto é senso comum ou comum senso. Comum senso é melhor, porque senso comum em português é outra parada. Exatamente. Comum senso. Depois desse texto, tudo mudou. Eu quero que você explique qual é o argumento central desse texto e por que ele tocou tanto no coração dos colonos a ponto de eles pararem com a atitude conciliatória e irem para outra postura e aí, depois que você responder isso, eu quero que você emende já uma tentativa de leitura do mundo atual, de tentar trazer o common sense do Thomas Paine para cá. Ele ainda é atual? Legal, Victor. Primeira coisa a dizer é que o que você disse vai ao encontro do que a gente estava conversando antes. Quer dizer, meses antes da declaração de dependência do Thomas Jefferson vir à luz, nem o Thomas Jefferson queria independência. Então, meses antes, todos os founding fathers não estavam advogando pela independência, eles estavam advogando por uma conciliação. E por quê? Por vários motivos. Um dos motivos, um dos vários motivos pelos quais eles não queriam a independência era porque eles queriam ter os mesmos direitos que os ingleses. Eles falam, não, a gente quer ter os mesmos direitos que os freeborn, que os nascidos livres, que os ingleses nascidos livres. E é aí que o Thomas Paine é muito importante. Porque o Thomas Paine era o inglês, só que ele era o inglês das classes populares, ele era o inglês pobre, ele era o inglês que era de uma família de espartilheiros, de fabricantes de espartilhos, ele era operário. E o Thomas Paine se ferrou muito na vida. E o Thomas Paine sabia que a situação na Inglaterra não era uma situação de liberdade. Ele sabia que o rei ainda detinha muitos poderes. Isso também é um erro comum achar que com a Revolução Gloriosa de 1688, assim chamada a Revolução Gloriosa de 1688, criou-se na Inglaterra a monarquia constitucional, monarquia parlamentar, como ela existe até hoje. E isso não é verdade. A monarquia parlamentar inglesa sofreu várias reformas, sobretudo ali na terceira década do século XIX. Então, o rei inglês do século XVII e XVIII é diferente do rei inglês hoje. É diferente da Raia Elizabeth, do rei Carlos. Os reis ingleses ainda tinham muitos poderes. Tanto que o Thomas Paine escreve no Common Sense que a Inglaterra fechou as portas da tirania, mas deixou as chaves nas mãos do rei. Maravilha, né? Porque a Inglaterra dizia, o discurso de muitas pessoas ali na Inglaterra, que a Inglaterra era uma monarquia republicana. Ou seja, embora tivesse um rei, havia um espaço para o poder popular, a Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns, o espaço para o poder aristocrático, a Câmara dos Lords e o rei. Então, o discurso que se tinha ali era que a Inglaterra tinha realizado a politéia aristotélica, o equilíbrio das três partes. Esse era o discurso e eles remetiam mesmo a Aristóteles, não é uma reflexão minha. Eles falavam, atingimos a politéia aristotélica que o Maquiavel se refere nos discursos do primeiro décimo em Tito Livio. E na minha posição, a essência do argumento do Paine é precisamente quando o Paine diz, não, a Inglaterra não é uma monarquia republicana e não tem república com monarquia. A Inglaterra é um reino onde a aristocracia ainda domina. E a presença da monarquia ofende ao nosso bom senso, porque o nosso bom senso, por isso que a melhor tradução para comonsenso é bom senso, no nosso sentido de olho. Para o nosso bom senso, é bizarro um jovem inexperiente governar um velho sábio. Mas é isso que uma monarquia faz. Para o nosso bom senso, para você ter uma profissão, mesmo a mais desvalorizada, você tem que ter uma habilidade. Thomas Paine usa como exemplos mecânicos, trabalhos manuais, que na época dele eram muito desvalorizados, ainda são, infelizmente. Para fazer um trabalho manual desvalorizado, você tem que ter uma habilidade. A única posição que não exige de você nenhuma habilidade é a posição de rei. Basta nascer rei. E a posição de rei é precisamente aquela que exigiria mais habilidades. Então, a posição de rei é uma ofensa ao bom senso, é uma ofensa à igualdade, é uma ofensa à liberdade. E sempre que existir rei, mesmo que o rei seja moderado, esse rei é uma ameaça, porque ele pode deixar de ser moderado quando ele quiser. O Thomas Paine, por exemplo, na Favolção Francesa, ele vai reconhecer que o Luís XVI era moderado. E era mesmo. Não era... De todos os Bourbons, o Luís XVI era o mais tranquilo. Era o mais de boa. Era o que menos mandou prender. Porém, o problema não é o monarca, o problema é a monarquia. E tanto o Paine não individualiza as coisas que o Thomas Paine vai ser contra a pena de morte do XVI. Ele vai falar, a gente tem que abolir a monarquia. O monarca, a gente prende agora e depois, terminadas as guerras, a gente exila ele nos Estados Unidos. Então, a essência do Common Sense é alargar o conceito de republicanismo. Dizendo que o republicanismo não é conciliável com a monarquia e tornando o republicanismo mais conciliável com a democracia, com o ideal de igualdade. O meu doutorado é sobre essas questões, sobre mesmo a teoria democrática e republicana do Paine e o papel do Paine no republicanismo. Está na tradição republicana, que é uma tradição que vem lá de Maquiavel. Qualquer dia, a gente pode até falar sobre isso. Acho que é um assunto também que a gente tem muito para conversar. Sem dúvida. Então, o que o Paine faz é dizer assim, olha, esse resgate que vocês estão querendo fazer nunca existiu, não é? Sim, é isso. Então, se vocês estão querendo lutar para trazer de volta essa coisa para vocês, saiba que vocês estão lutando para trazer de volta uma coisa ilusória. Então, isso serviu, de certo modo, de abertura de olhos teóricas. Bom, Vitor, olha só, você chegou na conclusão que outras pessoas demoraram muitas décadas para chegar. O Harvey Kaye é um professor lá da Universidade Wisconsin, tem aí na internet uma conversa entre nós dois em inglês, como o inglês é super mal falado, mas nessa conversa a gente fala sobre o Paine, ele é especialista em Paine, o Harvey Kaye, o Harvey Kaye já tem 80 anos. E o Harvey Kaye falou para mim assim, ó, eu acho que a coisa do common sense é como se o Paine tivesse trazido para os Estados Unidos um espelho e falado assim, ó, vocês não são o que vocês estão achando que vocês são, vocês não querem o que vocês estão achando que vocês querem, estão achando que vocês querem ser ingleses, mas vocês não querem, vocês querem uma coisa nova. E aí o Paine escreve uma das passagens mais bonitas do common sense, né? O que Atenas foi em miniatura, os Estados Unidos da América serão em magnitude. O que fizermos agora terá repercussão até o fim dos tempos, diz o Paine. E ele, por enquanto, ele estava certo, né? Para o bem e para o mal. Exatamente. Isso é muito interessante falar, porque você mencionou, mostra de novo o livro lá sobre a direita. Aqui. A rebeldia tornou-se direita. Uma das, uma das pontas de lança da direita na mídia hoje, e a mídia hoje se dá em grande medida na internet, é um veículo que hoje é um veículo de mídia, chamado Brasil Paralelo. Sim. A grande mensagem do Brasil Paralelo é que nós estamos vivendo num tempo de decadência, de degenerescência, precisamos retornar aos valores. aos valores tradicionais. Só que os valores tradicionais são os valores da monarquia portuguesa. Claramente é essa a mensagem deles. Claramente é essa a mensagem deles. Então, eles estão tentando retornar um passado idílico que existe na cabeça deles, em que tudo funcionava, tudo era harmônico. Tanto é que, não sei se você chegou a ver isso que aconteceu recentemente nas comemorações de Tiradentes. Teve uma comunicação oficial do governo de Minas dizendo que Tiradentes, insinuando que a data não era comemorativa, porque o Tiradentes era um traidor, porque ele era, na verdade, alguém que tinha atentado contra a monarquia. Então, ele era um, algo como um, não sei qual a palavra que eles usaram, mas era dando a entender que ele não deveria ser comemorado, porque, na verdade, ele implantou um regime muito pior e tal. Ou lutou para implantar um regime, ou serviu de bode expiatório para implantar um regime muito pior. Governo de Minas. Governo de Minas. E quem encampa essa tese hoje, na mídia, eu estou falando de mídia lá do censo, mas porque eu estou considerando que a mídia hoje é muito da internet, sim, é Brasil paralelo, assim. E por isso que eu estou falando deles aqui no Brasil, no nosso tempo, para puxar aquela pergunta que eu fiz no final. Em que medida esse argumento do comum senso poderia ser usado nesse contexto em que um dos veículos de mídia mais bem-sucedidos, sem dúvida nenhuma, assim, do nosso tempo, do nosso país, encampa há quase uma década, quase uma década, eu acho, já, uma tese de que nós deveríamos retornar a um passado idílico que foi perdido? Cara, poxa, Vitor, essa pergunta é muito legal e ela tem muitas camadas que a gente podia ficar aqui dias, né, explorando. Primeiro, até falar isso para quem está assistindo a gente aqui, semana que vem eu vou para a Argentina, né, na verdade, amanhã para a Argentina, mas semana que vem eu vou falar lá na Argentina sobre esse tema, sobre como a direita brasileira vem utilizando a Revolução Francesa. Pera aí, fala semana que vem, mas fala a data, porque o pessoal pode estar vendo isso em qualquer, no qualquer momento. Ah, sim, na última semana, na última semana de maio de 2023, né, eu vou lá falar e depois a gente vai publicar isso, vai virar um artigo, porque a gente foi na internet, a gente foi atrás, a gente achou um monte de coisa, não só do Brasil Paralelo, como de outros vários canais de direita sobre a Revolução Francesa, e mostrando teses, teorias bizarras, mostrando que eles não conhecem o assunto, né, até o... Então, ao ver esses vídeos, eu via eles usando nomes, assim, falando Maximilian de Robespierre, tem outro que eles falam, Jacques Necker, veja, pra ninguém também me compreender errado, não tem nenhum problema as pessoas não saberem pronunciar nomes de pessoas em francês, não tem nenhum problema, não sei pronunciar nome, sei lá, em alemão, não sei alemão. Porém, eu não poso de especialista em Alemanha, então se você for posar de especialista na internet, é bom saber, os caras se comportam ali como grandes conhecedores do tema, e mal sabem pronunciar o nome das pessoas. Mas o meu objetivo ao analisar os discursos dele não é nem ficar vendo os erros, os erros eu já esperava. Enfim, é muito mais ver por que eles estão usando a Revolução Francesa, porque quando essa direita aí usa a escravidão, o Brasil Imperial, movimentos sociais brasileiros, ditadura militar, dá pra entender o que eles querem com isso. Mas por que pra esses caras a Revolução Francesa é tão importante? E aí, outro livro que... Eu nem estava planejando falar disso, mas eu indiquei esse livro pra você também as considerações sobre a França do José Temestre, que é um dos primeiros autores de direita pós-Revolução Francesa, um grande crítico da Revolução Francesa. José Temestre, um autor que eu adoro, claro que não concordo com as coisas que ele escreve, mas é um grande autor que me leva a pensar muita coisa, é um grande autor da direita da Revolução Francesa, e é interessante, porque se você analisa essa direita lá do século XVIII, começo do XIX, eles têm essa narrativa de existir um tempo de harmonia, existir um tempo onde cada um estava no seu lugar, onde nós vivíamos, aí veio a modernidade, e ela nos levou à decadência dos valores, dos princípios. O José Temestre, quando fala da decadência da modernidade, ele começa na Reforma Protestante, ele fala que a Reforma Protestante inaugurou uma tradição de dissenso, e a Revolução Francesa é nada mais, nada menos que uma consequência da Reforma Protestante a longuíssimo prazo. A dessacralização da autoridade e a valorização do indivíduo a partir da Reforma, em suas últimas consequências, levaria à Revolução Francesa. E aí, para esse pessoal, e tem tudo a ver com o que você disse, Vitor, esse pessoal desses grupos de direita na internet entendem o Brasil como um país do Ocidente. É legal que, se você pegar os periódicos franceses, americanos, esses caras não chamam o Brasil de Ocidente, você pega os periódicos desses países do Hemisfério Norte, eles sempre falam, ó, o Ocidente está em guerra, e o Briggs está contestando o Ocidente. Mas esses caras acham que a gente é o Ocidente. E aí, se a gente é o Ocidente, eles querem inserir o Brasil como um país que está dentro de uma tradição judaico-cristã, eles também sempre repetem isso, o mundo grego, o mundo judaico-cristão, e a decadência. E se a gente é o Ocidente, se a gente é parte da civilização grega, judaico-cristã, a Revolução Francesa é importante porque ela tem um papel central nessa narrativa de decadência da modernidade. E aí que o Paine é atual demais em relação a isso. Quer dizer, o Paine nos leva a pensar muitas coisas em vários aspectos. Por exemplo, durante a Revolução Francesa, há um debate justamente entre Edmund Burke, crítico da Revolução Francesa, e o Paine será apoiador da Revolução Francesa. E aí o Burke vai defender as tradições, a permanência das tradições e o princípio da prescrição. O Edmund Burke vai falar sobre a importância de você não querer refundar o mundo do dia para a noite. Ele dizia que os franceses queriam recriar o mundo novo. Criar o mundo novo. O Paine, em contrapartida, vai dizer o seguinte, que a ideia de tradição é uma ideia capenga. A ideia de tradição é a ideia capenga, porque quando começa uma tradição? Quando começa uma tradição? 100 anos atrás, 200, 500, 1 milhão de anos atrás, o que torna uma tradição? Aí os conservadores podem dizer, não, tradição são coisas vindas do passado que sobreviveram no presente, que resistiram ao teste do tempo. Só que no presente, a quantidade de linguagens políticas é enorme, não dá para você dizer que sobreviveu uma. O presente, voltamos ao que falamos antes hoje, é composto por várias linguagens políticas contraditórias. Várias outras coisas sobreviveram no presente que os conservadores não gostam. Exato. Sobreviveram há muito tempo. Então, aí o que o Paine diz, para mim, é ridículo você dizer que a tradição começa, porque cada um diz, quando cada um vai explicar onde a tradição começa, eles vão dizer onde interessa. Então, o cara que defende a monarquia vai dizer que a tradição começa quando o rei dele chegou no poder. E aí o Paine diz, para mim, a verdadeira tradição é o verdadeiro começo e o verdadeiro começo é a natureza. E na natureza não há reis. Na natureza não há ricos e pobres. Na natureza somos todos livres e iguais. E aí, claro, aí nesse caso, o Paine está endossando uma perspectiva iluminista. Sem dúvida. Que é a perspectiva justnaturalista dos direitos naturais, de que, enfim, todos somos livres e iguais na natureza. E é até legal, Vitor, tenho certeza que você vai discutir isso. Estava discutindo isso com meus alunos na UNB ontem. E quando a gente fala em estado de natureza, esse estado de natureza não é histórico. Não é que existiu no passado o estado de natureza. O estado de natureza, ele é o presente. No caso de Rousseau, por exemplo, o estado de natureza é o ser humano. O que é o ser humano natural para o Rousseau? É o ser humano tirando tudo que ele aprendeu socialmente. Se você tirar o que o ser humano aprendeu socialmente, o que resta? A sua natureza. Tem um historiador chamado Jean Starobinsky que ele fala que o Rousseau faz uma antropologia negativa. Tira tudo que aprendemos socialmente, o que sobra? Sobra a natureza. Sobra a natureza. Então, não é que a natureza é um momento da história, do passado. Pelo contrário, a natureza é presente. Tanto que o começo da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa começa exatamente assim. Os direitos podem ser esquecidos, os direitos podem ser desprezados, mas eles sempre estão lá. E a ideia da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é relembrar a todos o que já nos pertence por natureza. Então, poxa, eu acho que essas discussões nos ajudam a pensar muita coisa nos dias de hoje. E, por sua vez, a natureza também é uma disputa e isso me faz pensar no seguinte, no porquê que para eles é tão essencial chamar não só uma narrativa contra a Revolução Francesa, mas resgatar Tomás de Aquino, o que é outra bandeira deles, assim, absoluta. Eles querem resgatar uma filosofia medieval encabeçada pelo tomismo. Por quê? E você me deu insights. Porque o conceito de natureza iluminista precisa também ser derrubado e eles vão resgatar isso, não em Aristóteles, porque Aristóteles era um pagão, eles vão resgatar isso em Tomás de Aquino, que transforma a natureza aristotélica numa natureza cristianizada. Mas é uma natureza altamente hierarquizada em que Deus baseia tudo, fundamenta a estrutura da realidade e hierarquiza não só a natureza, mas a sociedade. Então, a noção de natureza, a noção filosófica de natureza, ela serve retoricamente como o início de onde nós vamos retirar as nossas legitimações, mas, a depender de que noção de natureza você parte, você coloca uma sociedade ou outra. A natureza iluminista não é a natureza tomista, que é ligeiramente diferente da natureza aristotélica, embora nela beba diretamente. A gente está, no momento em que gravamos essa conversa aqui, fazendo um curso chamado do iluminismo aos marxismos. E a gente está, nesse momento, no módulo iluminista. A aula que vem é sobre a noção de razão e de natureza iluminista. E eu me lembrei por causa disso. é um conceito basilar, é um conceito basilar. Maravilha, maravilha. Ele, no século XIX, no século XX, sofreu alguns abalos, principalmente na retórica jurídica, com o just-positivismo e tal, mas é interessante notar como esse movimento de direita retoma a noção de natureza tomista. É interessante pensar isso também. Porque a natureza iluminista, ela é, claro que tem suas complexidades conforme o ator, mas ela é basicamente uma noção de natureza individual. Os direitos são individuais, os direitos pertencem ao indivíduo. E a gente fala, inclusive, que o Hugo Grosso é uma virada importante nessa concepção de direito natural como pertencente aos indivíduos e à sociedade como conjunto de indivíduos. E é até interessante, é uma coisa que, fazendo essa pesquisa, observei como esses grupos aí de direita têm que ser afastados com mais clareza do liberalismo. E eu tenho visto neles mais textos e, enfim, vídeos e alguns livros fazendo críticas ao liberalismo. Dizendo que é uma ilusão e tal, e retomando essa noção mesmo reacionária ou conservadora. Enfim, é bastante interessante observar esse movimento. E aí, de novo, alguns anos atrás a gente talvez nunca esperaria que isso acontecesse agora, em 2023, no Brasil. A gente esperava outras coisas para o futuro. Pois é. como é imprevisível. Lembra quando a gente era criança, lá em 2002, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Eu entrei na faculdade, comecei minha graduação na USP em 2007, e tinha uma perspectiva, eu lembro, bastante otimista do futuro brasileiro, das universidades, do crescimento, enfim, de todas as coisas. É engraçado como essa perspectiva muda. Eu comparo a minha perspectiva como estudante a dos meus alunos agora na graduação, né? Eu, assim, meu pai é professor de ensino médio, meu pai deu aula em escola pública, e meu pai sempre falou para mim, você vai entrar na faculdade agora, sempre pensa em ser professor universitário um dia. Eu falava, não, eu penso em ser, vou ser. E hoje está muito mais difícil, né? As coisas estão bem diferentes. Bem diferentes. A história está bem diferente. Bem diferentes. E para terminar, eu quero aproveitar essa menção que nós fizemos ao iluminismo aqui, e eu vou pular uma pergunta que eu tinha pensado e vou direto para a última, que é, no seu livro aqui, no Revolução Francesa, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar e eu recomendo altamente, porque, não só porque é uma boa síntese, o livro é curto, mas é uma boa referência para o que é de mais atualizado sobre o tema. Então, a partir daqui, conhece os especialistas mais atualizados. e tem um capítulo aqui sobre as outras revoluções que acontecem, é o capítulo 2, a revolução foi apenas francesa, você pergunta, aí o subtítulo é A Era das Revoluções de 1760 a 1789. E aí, nesse capítulo, você fala sobre o iluminismo, brevemente, faz ali uma síntese, e aqui você menciona um fato curioso que eu não sabia. Você fala assim, não por acaso, o termo opinião pública apareceu pela primeira vez em francês na década de 1750, relacionando-se ao lugar da crítica filosófica no espaço público. No século XVIII, a opinião pública passou a ser reconhecida como uma importante instância da sociedade, inclusive pelos monarcas. E aí, a gente está vendo nesse curso do iluminismo aos marxismos aqui, o quanto os iluministas eram considerados como padrão de sabedoria naquela época, e eram, inclusive, conselheiros de reis. Muitos deles, inclusive, eram antirevolucionários. O Kant, por exemplo, não era um revolucionário. E dialogavam diretamente com os gays, trocavam cartas e tal, e quando escreviam os ensaios que eram publicados nos periódicos, se endereçavam aos gays, o próprio texto canônico já, resposta, o que é o esclarecimento, é endereçado, não diretamente, porque é um ensaio, não é uma carta, mas menciona o rei da Prússia mais de uma vez e tal. A opinião pública lá não é a opinião do povo, é a opinião dos intelectuais. É isso. Aqui, hoje, Brasil, século XXI, como é que você vê a opinião pública, cara? Como é que você enxerga, como é que você encara? É uma puta discussão, é uma puta discussão, é uma discussão, obviamente, com tons Habermasianos, né? Porque o Habermas, quando ele via o século XVIII, ele enxergava o século XVIII como uma era de ouro da opinião pública. Porque seria uma era antes da Revolução Industrial, porque, pós-Revolução Industrial, nos dias de hoje, a gente tem a indústria cultural, a gente tem o algoritmo, a gente tem tudo isso afetando a opinião pública. Publicidade, propaganda, então seria uma era onde, de fato, haveria um espaço dentro da burguesia, mas um espaço livre. Agora, hoje a historiografia está criticando essa noção do Habermas. Então, tem um livro que você vai adorar, não sei se você já te indiquei esse livro, Victor, chamado A Invenção da Celebridade, de alguém que é considerado. Já, já. Eu já vi você falar mais de uma vez sobre ele no Instagram, comentando assim, inclusive. Porque eu acho que todo mundo tinha que ler, cara, porque eu acho que ele, nossa, ele leva muitas questões. do Antoine Liutti, que é professor de História Moderna lá na Sorbonne, hoje. É relativamente jovem, então está escrevendo bastante. E ele escreveu um livro sobre iluminismo, o Victor, que o amigo meu traduziu e vai sair logo mais pela editora da Federal Fluminense, chamado Ambivalência das Luzes, que a visão do Antoine Liutti é a minha visão, quer dizer, é a dele que eu concordo, sobre iluminismo. E aí, nesse livro aí, A Invenção da Celebridade, ele mostra como a ideia de celebridade já existia no século XVIII. A palavra já era usada. Voltaire reclama toda hora de ser uma celebridade. O Rousseau chega a dizer, falem mal, mas falem de mim. Isso é uma frase que o Rousseau menciona. Sério mesmo? Caramba, não existe marketing negativo. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. É, é isso aí, cara. E o Antoine Liutti vai lá, ele diz onde está, em qual carta do Rousseau está essa frase e tudo mais. E por que que isso é importante? Porque ele contesta essa ideia de uma era de ouro da opinião pública. E ele contesta a ideia de que a noção de celebridade é um produto da indústria cultural apenas. Ele mostra que essa noção de celebridade, ela tem uma, ela é anterior à industrialização, ela é anterior ao capitalismo. Mas ela é parte da modernidade, claro, do que está acontecendo ali no século XVIII. Isso é bem legal, né? Então, mas, enfim, seja como for, independente disso, é fato que no século XVIII a crítica filosófica, ela ganha o maior lugar no espaço público. No sentido inverso daquele roubesiano, O Hobbes lá no Leviatã fala, pra gente abandonar o nosso juízo em favor do juízo do soberano, seja ele um monarca, seja ele uma assembleia. O Hobbes diz que não precisa ser um monarca. Mas a gente tem que abandonar o nosso juízo. E por que que a gente tem que abandonar o nosso juízo? Porque o nosso juízo, ele vai entrar em conflito com os outros juízos. E aí é a guerra de todos contra todos. Não há um juízo unificado. Então, a gente abandona o juízo em prol da paz. E aí é isso. Esse é o contrato social roubesiano. E por que que o Hobbes diz isso? O Hobbes escreve numa época de guerra civis. Quando o Hobbes era criança, a França vivia uma guerra civil sangrentíssima. Quando o Hobbes está se tornando um adulto, você tem a guerra dos 30 anos, com a mortalidade altíssima. E na Inglaterra onde ele vivia, você tem as revoluções inglesas, que é uma guerra civil também. Então, o Hobbes viveu no século das guerras civis. E as guerras civis que tinham como principal motor a religião. Católicos com os protestantes ou protestantes entre si, de seitas diferentes, enfim. E assim por diante. Não era o único motor, mas era um dos principais motores. Então, Hobbes entendia o juízo como levando à guerra. E agora, no século XVIII, se entende que o juízo não vai nos levar à guerra, vai nos levar ao progresso. É que a crítica vai aperfeiçoar o Estado, vai aperfeiçoar a sociedade e nos fará melhores. Então, a noção de opinião pública, ela ganha força. Mas é isso daí que você muito bem disse, né, Vitor? É opinião pública, mas não é opinião do povo como um todo. A noção de opinião pública, ela ainda é muito restrita a uma esfera de letrados no século XVIII, que é o termo mais apropriado historicamente. Intelectuais é uma ideia do século XIX, dos letrados ali do século XVIII. Agora, para também não fugir da sua pergunta, hoje, a gente vive uma coisa, enfim, para mim, é difícil entender, mas hoje parece que o nosso projeto de futuro, para voltar até na discussão do começo da aula, da nossa conversa sobre utopia, eu falei que os jovens imaginam mais o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que poucos jovens têm um projeto de futuro, porém, os bilionários têm projetos de futuro, né? O Elon Musk tem projetos de imortalidade, alguns deles, inclusive. E aí, aí vem essas bizarras imortalidade, colonizar a lua e coisa e tal. Então, o que a gente vive hoje, me parece, se não é o fim das utopias, mas é a privatização das utopias. As utopias parecem estar privatizadas a nós dos bilionários e muitos de nós entregamos aos bilionários a possibilidade de imaginar o futuro, só eles podem imaginar o futuro, que não é um futuro compartilhado, que não é um futuro para todos, que é um futuro altamente privatizado em todos os aspectos, até na própria concepção. A própria concepção é privada, é uma empresa que vai construir esse futuro. E aí, enfim, isso, mais os algoritmos, parece tornar as pessoas bastante reféns desse processo todo. Bastante reféns desse processo todo. Agora, o Toqueville, lá na democracia da América, ele diz que com a democracia e com a democracia a valorização da opinião pública, a perseguição iria assumir um novo caráter. Aí o Toqueville diz assim, no antigo regime, as pessoas deixavam a sua alma, você pode falar o que você quiser, mas as pessoas destruíam o seu corpo. Então você dizia lá assim, ah, eu não acredito no rei, eu não acredito em Deus. E você era, é a punição lá que o Foucault conta no Vigiar e Punir, né, do Damien? Você tinha a sua panturrilha queimada, seu braço cortado, seu corpo era dilacerado. Era uma punição cara, era uma punição dispendiosa, mas porque era uma punição que servia para ser exemplar. Porque o seu crime era entendido como uma ofensa contra a realeza, contra a majestade, contra o rei. Agora, se você tem uma opinião diferente, se você pensa muito diferente, aí diz eles, você é tolerado, você não é morto por isso, mas, você sofrerá de um intenso ostracismo. E esse ostracismo vai te deixar com vida, diz o Tocqueville, mas te deixará pior do que a morte. É claro, para ninguém também me entender errado, que eu não estou aqui defendendo esse pessoal que tem opiniões extremistas, racistas, porque muitos deles podem usar esse argumento para se defender, para se fazer de coitadinho. Não estou dizendo isso. Esses caras são criminosos, enfim, pessoas que têm opinião racista são pessoas criminosas, e tem que pagar por isso como um crime. Isso é uma outra discussão. O que eu estou colocando aqui em questão é como a opinião pública tem funcionado. E me parece que ela tem funcionado pouco como aquela esfera de debate que o Habermas vislubrava no século XVIII. Tem funcionado muito como movimentos de confirmação de verdades pré-estabelecidas, e de muito julgamento, de muita condenação prévia. De novo, não estou falando desses criminosos aí. Isso é outra coisa. São pessoas que têm que responder à justiça pelos seus crimes. Estou pensando na nossa opinião e nós mesmos que não estamos nessa chave. Sem dúvida. O que diferencia e complementa o nosso tempo em relação ao que você esclareceu é que esse ostracismo num tempo em que não há algoritmo ele acontecia pelo menos fazer com que a pessoa saísse do campo de debate majoritário. Mas hoje é muito mais fácil que pessoas idiotas se encontrem com pessoas idiotas, que façam grupos, que pessoas criminosas se encontrem com pessoas criminosas. É muito mais fácil que a nomenclatura atual que se formem bolhas. E essas bolhas se autoalimentam e essas bolhas não são só bolhas de opinião porque elas têm capacidade de intervenção na realidade prática, de se organizar, de se movimentar, de fazer coisas. Acabar com vidas. Acabar com vidas. É isso. Talvez esse seja o detalhe do nosso tempo. Além disso, isso também faz com que o debate público perca nuance. Ou seja, tudo vira ou condenação ou aplauso do nome da nomenclatura brasileira. Ou lacre ou mitada. E não há mais nuance. não há mais nuance. Isso é perigosíssimo, não é, cara? Porque a gente... A promessa era que a internet seria uma ágora. Só que porra nenhuma. Porra nenhuma. Claro que não é uma ágora. Não tem debate. Tem argumento... Tem recurso retórico e ponto. Tanto é que esses debates que acontecem com o nome de debate não esclarecem porra nenhuma. Eles só fortalecem as bolhas já existentes e trazem torcida, aumentam a torcida, né? A gente está aprendendo ainda como se movimentar nesse espaço, né? A gente não sabe. Sim. Sim. A gente não sabe. E, bom, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, em maio de 2023, está tendo toda uma proposta, toda uma discussão sobre se devemos regulamentar ou não a internet, as mídias sociais, né? E é isso. É um espaço, mas em muitos casos é um espaço sem lei mesmo, né? Eu não vou chegar, eu não vou te encontrar na rua e falar Vitor, você é um idiota, você é um comunista maldito, eu queria você morto. Se eu falo isso pra você na rua, na sua cara, eu sou preso. Mas muitas pessoas vão lá e falam isso pra você. E a gente trabalha com internet, toda hora a gente escuta essas coisas, né? A gente lê essas coisas, pessoas acusando a gente das coisas mais bizarras a partir de pequenos trechos ou o que elas querem ou porque não foram com a nossa cara sem assumir nenhuma responsabilidade por isso. né? Sem se responsabilizar pelo que é dito. Isso tá bem forte, né? Na internet. Sem dúvida. Dani, muito obrigado pelo papo. A gente tá aqui há uma hora e vinte minutos, eu acho. Caramba! Tá quase um podcast desses que duram aí duas, três, quatro horas. A gente ficaria, eu sei, mas você tem compromisso daqui a pouquinho. É, Dani, pra finalizar, fala sobre esse seu livro que tá saindo. Ah, esse livro, Vitor, Thomas Paine e a Revolução Francesa, vocês compram no site da editora Fino Traço, logo deve estar em Amazon, essas coisas, mas se possível, comprem sempre no site da editora, né? É mais legal pras editoras brasileiras. Mas é um livro que vem do meu doutorado. Isso aqui eu até falei pros meus alunos ontem, meu doutorado tem quatrocentos e cinquenta páginas. Esse livro tem cento e noventa. Tá duzentos e vinte, mas é porque tem capa, bibliografia e tudo mais. Eu cortei basicamente a metade. E depois que eu cortei, eu falei, puta, tá muito melhor. Porque, veja, eu cortei, eu consegui colocar mais coisa, corrigir erros, porque eu defendi o doutorado faz cinco anos, né? Foi em 2017 que eu defendi. Vai fazer seis anos esse ano que eu vendi o doutorado. E eu dava aula no ensino médio, né? Então, não tinha todo o tempo que eu gostaria pra estudar. Depois que eu entrei na universidade, comecei a ter mais tempo, conviver com mais pessoas. Então, eu mudei muito a maneira como eu penso muitas coisas que eu escrevi naquela época, né? Então, eu consegui alterar, mudar e deixar um texto mais leve, mais agradável pra quem quiser. Então, o texto tem um capítulo um que eu faço uma síntese da vida mesmo do Peine, da trajetória dele nas revoluções e tal. Depois do capítulo dois, eu falo das ideias religiosas do Peine na Revolução Francesa. O capítulo três, as ideias políticas de Peine na Revolução Francesa. O capítulo quatro, as ideias sociais de Peine na Revolução Francesa. E depois, uma conclusão. O Peine propõe uma proposta, propõe uma proposta, né? Faz uma proposta deísta na Revolução Francesa, de uma religião sem padre, sem igreja. E é muito legal, e essa é a minha tese nesse capítulo, que o pensamento religioso de Peine é fortemente político. ele traz uma ideia democrática de igualdade, né? Isso pra ele é fundamental quando ele fala, por exemplo, ah, o problema da Bíblia é que a Bíblia é escrita. Se ela é escrita, ela não é acessível a todos, ela muda conforme a linguagem. Então, é a ideia democrática. A palavra de Deus tem que ser acessível a todas as pessoas igualmente. E a escrita, por ser escrita, ela é excludente e relativa. E a palavra de Deus tem que ser cem por cento inclusiva e absoluta. Por isso que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a natureza. Aí, depois, no outro capítulo, fala justamente de como ele traz uma noção democrática pra uma ideia que a gente já pode chamar de pré-liberal ou proto-liberal. Porque a maioria dos liberais no século XIX eram contrários à democracia. Porque eles entendiam que a democracia levaria à ditadura da maioria. É que é uma ideia, enfim, que você sabe que tem uma longa antiguidade, literalmente. É anterior a Platão, inclusive, né? Embora seja mais famoso com ele, é anterior a Platão, né? É uma longa discussão. E aí, o Peine vai dizer que não. Que a democracia, na verdade, pode ser um reforço às liberdades. E isso lá no século XVIII. E aí, no terceiro capítulo, eu falo da proposta de renda básica que ele faz na Revolução Francesa. Não é aprovada, mas é feita na Revolução Francesa e discuto a importância dela, como o Peine rompe com algumas ideias do Locke. Então, ele se apropria do Locke, mas discorda do Locke em algumas ideias sobre propriedade e constrói a sua defesa da renda básica. É uma chave Lockeana, mas com alterações, né? Que nem você disse do São Tomás de Aquino, que trabalha numa chave aristotélica, mas discorda, altera, enfim. Eu tento mostrar isso nesse capítulo. Então, é basicamente esse o roteiro aí do livro. Maravilha. Mais do que recomendado. Espero que as pessoas tenham entendido a importância de se apropriar direto nas fontes desse período do começo da nossa época contemporânea e não só de ouvir falar das pessoas comentando, principalmente os órgãos de mídia que têm uma bandeira e um conjunto de valores muito claros aqui. E, novamente, ressalto, quando eu falo órgãos de mídia, eu estou incluindo a internet e incluindo essa força absurda nas redes que é o movimento de direito encabeçado pelo principal deles atualmente, que é o Brasil Paralelo. Acho que é isso que está em disputa na mente das pessoas hoje, de adolescentes, inclusive, não só de adultos. Isso que é mais interessante de pensar na especificidade da nossa época, o quanto eles têm capilaridade em nós, em nós brasileiros. Bom, Dani, muito obrigado de novo. Sempre um prazer ter você aqui. E, para quem quer acessar o curso inteiro do Dani, o link está aqui embaixo do Núcleo de Formação Filosófica. Acesse, clique, conheça, que vai estar lá na trilha de ciências. Vai ser o segundo curso da trilha de ciências. O primeiro é um curso meu de política. Agora vai vir uma sequência de cursos do Dani. Agora, no momento que a gente grava, tem só um disponível, que é o História Contemporânea Revolução Americana, Revolução Francesa e Homantismo, mas viram outros. Dani, obrigado. Obrigado, Vitor. Um abraço aí a todo mundo. Façam o curso e façam também outros cursos aí do IOF, que é um projeto muito, muito legal.